Fala galera do YouTube! Quem tá falando com você é o Isaac, do canal Hortem Apartamento. Hoje eu vou ensinar você como fazer um adubo, perdão, adubo não, repelente natural para combater fogões e principalmente largata. Tô sofrendo uns ataques aqui no meu maracujá, tá matando a minha planta, mas eu vou ensinar pra você como você também deve agir quando essa praga atacar. Mas antes pro nosso vídeo eu quero mandar um abraço pro meu amigo Leão, que ele tá me pedindo direto. E pras outras pessoas, pessoal, um abraço pra você que me pede, você é muito importante pra mim. Conto com o seu like, ele é lindo, ele é maravilhoso. Não deixando de esquecer de falar, não posso esquecer isso. Venha fazer parte dessa família, aqui meu principal objetivo é levar um tiro de vida pra você. Agora vem comigo porque hoje a gente vai aprender como combater com matar largata. Vem comigo! Pessoal, agora a gente vai aprender como elaborar esse repelente para combater pugões e para combater largatas. Aquelas largatas que come a sua couve, come a sua folha do maracujá, que acaba com a sua horta. E para aqueles pugões que atacam seus tomates, seus pimentões, que tiram, tragam a força deles e acabam destruindo tudo. Esse vídeo é pra você que tá sofrendo com pragas. Meus amigos, o que você vai precisar é muito simples, é muito prático e fácil. Você vai colocar um litro e meio de água no fogo. Antes de ferver, você vai colocar um pacote, um plástico mesmo, a água aqui tá quente. Só isso, botou aqui ó, tá saindo até fumacinha. Porque a minha câmera é péssima, não sei se consegue pegar, mas tá um pouco quente essa água aqui. Qual é o segundo elemento? Muito fácil, pó de fumo ou rolo de fumo. Onde você encontra isso? Você encontra no Seasa ou em lojas de floricultura. É esse cara aqui ó, pó de fumo. Qual é o terceiro elemento? Álcool, aquele álcool doméstico mesmo que a gente usa. Só esses três elementos. Água quente, um litro e meio. Quatro colheres, a medida é quatro colheres de sopa de pó de fumo pra um litro e meio de água. E álcool doméstico, 50 ml. Como é que vai funcionar? A gente vai pegar o nosso pó de fumo. Deixa eu encontrar uma faca aqui decente. Deixa eu encontrar uma colher aqui. Vou pegar aqui uma colher. A gente vai jogar as quatro colheres de sopa. Tá bem quente isso daqui. A gente vai misturar. Dessa forma aqui. Isso aqui pessoal, realmente funciona. Você fazendo isso, você vai parar de sofrer. Vamos pegar o álcool doméstico. E 50 ml aqui embaixo. A gente vai... Deixa eu ver. Só mais um pouquinho. Pronto. Bateu. Vai pegar aqui e vai derramar o álcool. Fecha o álcool. Pra não evaporar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer. Meus amigos, essa solução ela vai ficar curtindo. Por quanto tempo? De dois a três dias. Depois, o que você vai precisar fazer? Você vai pegar uma vasilha idêntica ao que você colocou. Vai pegar o auxílio de uma peneira. E vai coar tudo. Precisa coar. Porque isso aqui você vai borrifar. Nas folhas que estão sendo atacadas. E principalmente, nas largatas. Sim. Você vai atacar na praga, nas largatas. Depois de dois a três dias, coar tudo. Você vai ter isso daqui. Você vai colocar numa garrafa, num recipiente que eu te aconselho. Vai ficar de dois a três dias cortindo na sombra. Nada de sol. Vai deixar descansando na sombra. Tranquilamente e calmo. Uma coisa muito importante. Qual é a hora que eu vou aplicar o meu repelente. Na minha... Onde as minhas plantas estão sendo atacadas. Que horário? À tarde. Nem de manhã. Por quê? Vai vir um sol. E vai poder... Tem um risco de queimar. Então você vai colocar esse repelente. A partir de cinco horas da tarde. Onde não bate mais sol. Só tá a sombra. Eu fiz um litro e meio. E coloquei um pouquinho no borrifador. Agora a gente vai lá pro nosso maracujá. Pra gente matar as largatas. Pessoal, chegou o momento de parar de sofrer. E combater as pragas. Muito simples e fácil. Até aí você entendeu. Meu amigo, um assunto rapidinho aqui. Eu vou ensinar um fundicida. Show de bola. Que eu aprendi com um agrônomo. Ele vai me ensinar. Vai passar receita. E muita gente coloca leite integral. Ou leite desnatado. Faz uma porção aí. De um pra dez. E aplica nas plantas. O leite da vaquinha. O leite de caixinha. Eu perguntei isso a ele. Ele falou. Isso é a maior besteira que alguém pode fazer. Realizar. Ou colocar na sua planta. Porque vai prejudicar. Existem alguns componentes químicos no leite. Que prejudicam. E vão afetar ainda mais a sua planta. Ele falou. Um leite que você pode colocar. Mas eu não vou falar quase nada agora. Eu só vou alertar para vocês. Um fundicida que dá certo. Não aplique leite de caixinha nas suas plantas. Isso mata. Isso é errado. Eu vou ensinar tudo o que você precisa fazer. Ele me deu a receita. E eu vou me comunicar com ele. E eu vou ensinar isso para você. Mas agora vamos combater as nossas largadas. Meu amigo. Aqui é meu maracujá. Em vaso. Está aqui plantado em vaso. Está sendo atacado. Aqui. A pequenininha aqui. Fazendo estrago. Aqui. O que ela já fez. Olha o tamanho do rombo. Que essa daqui fez. Fora que eu os matei. Tirei os ovinhos. Então. O que a gente vai fazer. Está ali. A gente aplica desse jeito aqui. Desse jeito. Isso aqui é natural. Mas ao mesmo tempo é forte. Então. Você deve aplicar sempre no horário da tarde. Isso vai secar. De alguma maneira. Vai matar a sua largada. Visto que ela já parou de se mexer. Ela não morreu ainda. Mas o negócio está fazendo efeito. Tem um cheiro muito forte de álcool. Mas não tem um risco de queimar. Você aplicando da maneira certa. Então aplica por todo o seu pezinho que está contaminado. Couve é a mesma coisa. Quando você for comer a couve. Aplicar isso. Porque a couve você vai comer as folhas. Você lava antes. Não tem perigo. Isso aqui é natural. Orgânico. Entendeu gente? Então a gente aplica tudo isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou sendo derrotado pelas largadas. Mas esse tempo de derrota chegou ao fim. E eu queria comunicar isso com você. Passar esse conhecimento. Porque você merece o melhor. Meu amigo. Conta com o seu like. Ele é lindo. Se inscreva nesse canal. Você que é muito bem-vindo. Agora meu amigo. Domingo tem vídeo novo pra você. Fica na paz. Fica com Deus. E aqui eu vou continuar aplicando. Grande abraço do seu amigo Isaac. Valeu gente.